Oi gente! Oi! Hoje eu venho com um vídeo muito legal, muito especial. Eu vou ficar atrás fazendo as perguntas e elas vão responder a Carol, a minha irmã, a Sophie, vocês já conhecem, e a minha mãe. A tag se chama Uma Só Palavra. Vamos ver o que esse pessoal vai responder? Em Uma Só Palavra. Em Uma Só Palavra. Então não saiam daí. Oi gente! Eu sou a Carol. Eu sou a Sophie. E eu sou a Melri Brito. Então a gente vai responder agora a tag de Uma Só Palavra. Então vamos lá. Onde está seu celular? Na tua mão. Tá no quarto. O meu tá em cima da mesa. Seu parceiro? Em casa. Quem é o teu parceiro? O teu pupazzo? Ah, é... Só em uma carola. E uma na parte... Eu sei. Tá, vai. Esse aqui... Não tem parceiro. Está aqui na mão. Seu cabelo? Curto. Longo. Mas com esse aqui eu pintou. Como é lindo, minha espada. Só em uma palavra. Em uma palavra só. Lindo. Sua mãe? Está aqui. A sua mãe? A tua mãe? Está ali. A da senhora? Na do céu. Seu pai? Não sei. Não tem quem... Está na rua. No céu. Ah, é? Seu objeto preferido? Meu iPad. O meu telefone. O meu telefone. O meu telefone. Seu sonho da noite passada? Eu sonhei. Não sonhei. Eu não sonhei nada. Ninguém sonhei? Não. Ninguém sonhou. Sua bebida predileta? Coca-Cola. Coca-Cola e água... E água gasada. Água com gás. Água com gás. E a senhora puxar de água doce. O carro dos seus sonhos? Ai, uma Julieta rosa. Uma Julieta... Caro preto. Caro preto e muito grande. Uma Julieta. Branca, né? Branca. O quarto onde você está nesse momento? Da quequê. Da quequê. Meu. Seu ex? Mungoloide. É? O que significa? Não é o caseto? Tu é café com leite. Então, por que tu não tem ex-namorado? Ah, é. Há muitos anos. Seu medo? Meu medo de morrer. De ver um filme que eu... De Harry Potter. Porque não gosto. Porque tem coisa sem essa aqui. Sem nariz. É. Tem medo do filme do Harry Potter. Da velhice. O que você deseja ser em 10 anos? Eu tenho que... Porque era minha. Ixi, agora? Eu quero ser daqui a 10 anos. Ela não seja... Rica. Riqueza, riqueza. Milionária. Milionária. E a verdade que é eu. Com quem você passou a noite passada? Com o travesseiro. Com o travesseiro. O meu sono. O que você não é? O que eu não sou? Egoísta. Eu não sou chata. Não, meu Deus. Qual bate? Elefante? Não. O que você fez por último? Um vídeo com a sua filha. Não, um vídeo. Um... Um vídeo com ela. Assistindo filme. O que você está usando? Óculos. O que eu estou usando? O meu travesseiro. Meu óculos. O que é isso? Livro predileto. Meu livro predileto. Eu tenho. Pode ser a bíblia. Dória. A bíblia. A última coisa que você comeu? Franja assado. Eu comi... Arroz. Arroz. O frango. Almoço. Sua vida. Maravilhosa. Linda. É linda. Seu humor. Humor. É... Extrovertida. Perfeito. Maravilhosa. Seus amigos. Não é tudo. Eu todo mundo. Da minha classe. Conta-se nos dedos. Em que você está pensando nesse momento? Eu estou pensando nesse momento... No que vou jantar. Que vou jantar. E voltar pra assistir meu filme. Seu verão. Verão. Tudo de bom. Muito lindo porque é o meu aniversário. Espero que seja maravilhoso. O que está passando na sua TV? Nada. Tá, né? Avante 9. Quando você sorriu pela última vez? Agora. 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 Quando você chorou pela última vez? Eu estava chorando. Eu estava chorando. Eu estava chorando. Eu. É verdade. Primeiro. Quando eu perdi um antigo querido. Escola. Escola. Momentos bons. Muito bem. Porque eu estou agora na escola. Amanhã eu tenho que ir. Eu trabalho numa escola. O que você está escutando nesse momento? O barulho do computador. O barulho do computador. Eu estou ouvindo aqui nós falando. Atividade predileta dos fins de semana? Conhecer cidades. Passear muito, muito e pegar sorvete. É... Passear e conhecer museus. Profissão dos seus sonhos? Blogueira. Estetista. Astronauta. Astronauta. Poxa. Seu computador. Foto. Tem fotos? Universal com brinquedo e vídeo. O que é o computador? O conhecimento. Do lado de fora da sua janela. Tem uma de prata. É escuro. Esse momento é a noite. Cerveja. Não gosto. Eu nem. Mas eu gosto de planta uva. Comida mexicana. Não. Nada. É bom. Inverno. Odeio. Odeio. Inverno já falou, não foi todo mundo. Religião. Adventista. Adventista. Férias. Férias. Diversal. Muita dimensão. Maravilhoso. Em cima da sua cama. Tem eu. Tem eu. Eu. Mete muito like. Amor. É tudo. Tudo. Não, é quase tudo. Quase tudo. Vai com o papagaio. Vai mãe. O amor é tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de todas as respostas. Deu para saber mais um pouquinho sobre elas. Se gostaram do vídeo, não esquece de... Um super beijo. Um super beijo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti